Aí cê lembra bem, nada é impossível, tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível, eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta, sinta pra nascer uma louqueira, disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro, pra me desesperar Sim, 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 sim